Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Assunto que é chato, falar para o torcedor do Fluminense, que é o do Everton Ribeiro, um jogador que vem sendo super falado nesses últimos dias, por conta da sua renovação ou não com o Flamengo, e muita gente fala que ele pode ser reforço do Fluminense. Até mesmo porque o Mário Bittencourt, nos programas de televisão, nos podcasts, ele sempre falou da vontade de ter o Everton Ribeiro no time, ele sempre disse que é um jogador com um potencial muito grande, um jogador que tem a cara do Fluminense, mesmo ganhando títulos pelo Flamengo. É um cara respeitador, um cara tranquilo, um cara de grupo, um cara alta astral, e é um cara que pode ter esse DNA de ser um cara para a temporada 2024. Quero saber o que vocês acham, deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo. conteúdo. Lembrando, cobertura completa do Mundial aqui no canal de futebol. Valeu, um ótimo final de domingo para todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Beijo grande no coração de todos, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, se inscreva no canal e deixe seu like, ajuda demais a gente trazer mais conteúdo. Abraço. Abraço.